O que é que você vai fazer? A porta do que é capaz. Não vou ficar em trás, só preciso voltar. Foi pra isso que eu cheguei. Bom, já me exercitei por hoje. Vamos entrar, gente! Sonho com os anjos. Que mais forte do que agora? Vamos voltar isso pro outro lado. Vamos lá.